seguinte, vamos continuar falando de eleição porque a abstenção voltou a chamar atenção eh ficou em torno de trinta por cento no Brasil. Em Belo Horizonte, entre os um entre os um milhão novecentos e noventa e dois mil novecentos e oitenta e quatro votos aguardados no segundo turno, houve seiscentos e trinta e seis mil setecentos e cinquenta e dois votos, ou seja, trinta e um vírgula noventa e cinco por cento de ausência. O TSE, Eduardo, disse que vai fazer um estudo sobre a ausência dos eleitores nas urnas por causa desse crescente número. Não precisa fazer, o Travasso de certa forma respondeu já, o Boulos teve menos votos, segundo colocado em São Paulo, menos votos que abstenção. O Engler, segundo colocado aqui, teve menos votos que abstenção. As pessoas estão. Ô Júnior, eu não encontrei uma pessoa nessa eleição dizendo que tava empolgado que ia votar em alguém. O que eu escutei o tempo todo é que os candidatos são muito ruins. O prefeito Foad, um senhor que merece respeito por sua história de vida e de participação na vida pública. Primeiro, esses dois anos dele foram fraquíssimos, na minha modesta opinião, pra ser honesto com ele. Primeiro ele tava refém de Calil, depois ficou refém de Ardo de um lado, Gabriel do outro, essa confusão toda. Tomara que ele agora deslanche, apesar de que o arranjo que ele fez pra poder ganhar, complicado. Mas, enfim, o Foad vai com a nossa fé porque é redução de danos na eleição dele, amigo. Agora o Bruno, o melhor do Bruno foi o discurso dele ontem. Gostei, viu, Bruno? Respeitoso, animado e olhando pra frente. Nós temos chance, Júnior, de diminuir o desinteresse da população com dois jovens. Se eles se prepararem, né? O Bruno se preparar mais, menos discurso e mais currículo e o Gabriel, que eu já falei aqui, que conhece tudo de cidades, é um estudioso, cara bom, se ele acalmar os nervos, pegar leve e ir. Mas, por enquanto, Júnior, por enquanto, a abstenção é o retrato da desolação. Os caras não empolgaram ninguém. E ficou claro, Júnior, é, pessoas de valor como Rogério Correia, Duda Salabé, de um lado, Nicolas do outro, Engra do outro, não vão ganhar cargo executivo. Não vão, porque eles chegam naquela bolha de trinta, trinta e cinco por cento. Não vão. É quem for no meio que vai ter chance de pegar votos de um lado de outro e sair lá da frente vitorioso. Ô Silvana, eh, se abstenção fosse um candidato ou uma candidata, teria vencido em muitas cidades aí do país. Ô Júnior, aqui em Belo Horizonte mesmo, se a gente juntar a abstenção com nulos e brancos, dá setecentos e quarenta e quatro mil, ganhou dos dois, tá? Então, ou seja, quem não queria nenhum dos dois, porque se absteve, eu tenho colega que estava em Belo Horizonte, falou, ah, vou sair de casa, nada, ficou no pijama, prefiro pagar os três reais e cinquenta e um de multa e azar, largar esse trem pra lá. Isso é pra ver como é que a desmotivação realmente estava muito grande em torno disso. Então, olha bem, sete centos e quarenta e quatro mil em Belo Horizonte, é quase dois milhões pra votar, sete centos e quarenta e quatro mil não votaram em ninguém, ou não compareceram, ou branco e nulo. Eh, o FUAD seiscentos e setenta, o Engler quinhentos e setenta. Então, olha bem, um terço da cidade não quer nenhum dos dois. E um terço da cidade não quer o FUAD. Não vai ser uma, não é uma gestão pacífica, desse jeito. Um terço é brigando, não quer jeito nenhum, vai reclamar, esquerda, essa porcaria, vai xingar, não sei o quê. E o outro é mais preocupante, que é o que não tá nem aí. Essa turma do não tá nem aí, que não cobra nada, que não exige nada, é mais problemática ainda. Agora, e isso é porque o voto é obrigatório. Cê imagina se não fosse. Ô, ô, Travassos, eu tenho dois minutinhos, um pra você e um pra Edilene, logo se a gente fechar isso. Edu, o Bruno não foi moderado. No primeiro momento, na derrota, ele começa bem falando e depois ele volta a atacar. O Bruno insistiu no, ele tomou uma decisão nesse campo ideológico, ele acredita nisso. E aí, amigo, ele tá pagando esse preço. Não teve moderação nenhuma nessa fala e abstenção, assim, tivemos o problema da chuva ontem, no final do dia, isso pode ter contribuído, sim. Mas eu quero dizer pra você que não votou o seguinte, você está deixando alguém tomar conta da tua vida e você não quer se envolver. Isso é muito ruim pra quem defende uma democracia. Então, esse número, pra mim, é uma verdadeira vergonha. É, na primeira parte, o Bruno realmente, ele vai mais manso, né? Depois ele. Depois ele volta. Ele vai atacar. Ele ataca todo mundo. Edilene, pra gente fechar. Concordo com o Travassos, eu acho que de fato o Bruno foi mais moderado na primeira parte da do discurso dele, na segunda ele partiu pro ataque e esse foi exatamente o erro que ele cometeu na primeira e na segunda parte das eleições. Na primeira o Bruno adotou um discurso mais moderado, no primeiro turno, mais respeitoso e no segundo ele partiu pro ataque. Foi justamente o erro que levou o Bruno Engler a perder as eleições. De toda forma, pela configuração, eu acho que Fuad já iria ganhar, mas Bruno perdeu muitos pontos. Foi considerado desrespeitoso o posicionamento dele, ele podia ter saído dessa eleição sem essa, já que ele fez uma corrida muito competitiva, a primeira candidatura dele como eh pra disputar a prefeitura de Belo Horizonte, ele foi adiante, foi ao segundo turno, mas perdeu porque também errou na estratégia na segunda parte do ponto. Final nosso conversa de geração TV Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e a defensora pública Silvana Lobo.